A palestrante Thayane Vieiro Urca Energia. Vamos lá, Thay? Seja bem-vinda. Vou tentar dar uma resumida bem. Acho que vou levar menos que dez minutos, mas os outros dois palestrantes falaram sobre como o tema diferia um pouquinho do que eles falaram. Acho que eu vou me ater um pouquinho para a gente falar sobre diferentes formas realmente de energia renovável, como que a gente pode fazer. É um evento que basicamente estou acostumado há alguns anos, Tiago deve estar lá em cima agora, mas está acostumado a colocar 99% de solar, como a gente já conhece no mercado, faz todo sentido. Mas hoje eu vou falar um pouquinho de biogás, que é uma fonte que está crescendo bastante no país. Aqui no Maranhão mesmo, a gente já tem feito estudos de potencial, como que a gente pode explorar mais o Nordeste. O potencial aqui é imenso. E mostrar como que a gente vai crescer aí, para quem não lembra um pouquinho na lei, o biogás e as fontes despachadas ainda podem fazer aparecer de acesso até 5 MB. A solar teve aí uma diminuição, o que vai voltar, não vai voltar, enfim. Mas a questão é, talvez seja o momento das outras fontes também crescerem e aparecerem, tá? Acho que parabenizar também a organização, a BGD, compactou muito do que o palestrante anterior falou. A gente está falando aqui de uma associação que fala de todas as fontes. E é difícil encontrar isso em geração distribuída. Então, agradecer a oportunidade. Biogás ainda é menos de 1%, mas a gente está avançando bastante aí, principalmente em qualidade de energia entregue, despachabilidade, segurança para o sistema, destinação de resíduos ambientais. Então, basicamente isso. Deixa eu ver se funciona. Aqui é só um resumo da empresa, assim, para quem não conhece, né? Acho que a maioria, a gente veio do setor de gás natural, migrou aos poucos para a energia solar, e foi um pouco mais para o biogás. Então, hoje o Grupo Urca tem 5 empresas, não vou entrar muito nos detalhes, mas a gente fica no Rio de Janeiro, tem usinas no Mato Grosso, muitas usinas no Rio e outras em São Paulo, e está fazendo também comercialização de energia, enfim. Todo o tipo da cadeia de geração e comercialização. Aqui, basicamente, nosso posicionamento de ESG, a área que eu faço a gerência. Então, hoje a gente está aqui falando, como o público conhece bastante, né? A gente está falando de energia, principalmente solar. Mas para quem não conhece, a gente está em parceria com as maiores instituições aí no mundo, no Brasil também, para poder fazer uma agenda sustentável, que seja confiável. e que seja alinhada com os ODS da ONU. Hoje, como eu falei, né? Nossas usinas, a gente também está no setor de gás natural. A gente entende que é o combustível de transição energética, por enquanto, no Brasil e no mundo. Mas o investimento está focado tanto em gás natural renovável, que aí é outro tipo de negócio, mas principalmente no biogás para a geração de energia elétrica. Tanto no Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, basicamente, assim, como é que funciona? E o que a gente queria trazer aqui e deixar de mensagem? Acho que é... Isso aqui a gente está falando de uma usina que é no interior do Mato Grosso, a usina da Eva. A usina que aproveita os resíduos de mais de 250 mil animais, porcos, né? Suínos. Antes, eles eram basicamente despejados no meio ambiente ou queimados. Isso, enfim, trazia consequências bem ruins para a granja ou para o meio ambiente. E a gente apareceu como uma solução, e aí a gente, quando eu falo, é setor de biogás, tá, pessoal? Como uma solução de você aproveitar esse resíduo e destinar ele corretamente, gerando energia elétrica, mais ou menos 4 megawatts aí. E uma diferença que a gente tem para solar é o fator de disponibilidade. A gente consegue gerar quase 90% do tempo. Então, acaba que os nossos 4 megas, chegando a 5 megas, dá uma geração de energia, de fato, muito diferente, né? E muito confiável para a própria distribuidora. É até engraçado, a gente tem um relacionamento um pouco melhor com as distribuidoras, apesar de ser o maior problema, porque a gente não tem oscilação. Então, a gente é recebido de uma forma um pouco menos hostil, como a gente já conhece. Não é lá a forma perfeita, mas a gente tem algumas peculiaridades que ajudam. Só para vocês terem ideia, nesse exemplo de usina, que é de suinocultura, a gente tem no país o potencial de gerar quase 30% da demanda de energia elétrica, juntando todo o biogás, que a gente não aproveita. Então, desde suinocultura, ter o sanitário. Isso é da DTE, divulgado pelas associações de biogás. Então, assim, a gente não aproveita. É uma usina relativamente pequena, mas grandes como essas, sim, já é a maior usina do Brasil em suinocultura para biogás. Então, aqui é basicamente como funciona. Eu não vi entrar muito no como é realmente a parte técnica, mas o importante é mostrar que qualquer coisa, tudo que gera dejeto, gera rejeito, enfim, a gente pode aproveitar para fazer uma planta de biogás ou do biometano, que é o combustível verde, que a gente chama. E hoje a gente está vendo um grande potencial, principalmente aqui no Nordeste. O Nordeste não tem esse avanço ainda nos seus atentos sanitários. A gente tem muito desperdício ainda por conta das granjas, que a gente tem visto no nosso mapeamento. e fica um alerta até, não tem só pessoas aqui. Estou vendo muita gente de fora do Nordeste, dos seus estados, enfim, dos seus municípios. No nosso caso, é fundamental a participação do poder público. Então, fomento a entrada desse tipo de combustível, desse tipo de energia na matriz. Então, basicamente assim que funciona, a gente constrói uma planta. É um pouco diferente também da solar, onde você instala, enfim, tem um custo de manutenção muito baixo. O nosso não é assim, ele é intensivo realmente no de obra. Está o tempo inteiro o grupo pipocando com manutenção, é gerador que para. A gente tem essa diferença, mas ao final todo, a gente tem uma perspectiva muito boa de crescimento também. É aqui um pouco, enfim, o que a gente oferece para os nossos clientes, basicamente para o modelo de negócio, uma coisa mais comercial. Mas são fotos aqui de como funciona isso, de novo, para trazer à luz como é que esse mito, às vezes o que seria o biogás, a PCH, todo mundo já conhece, mas das despacháveis, a gente está falando aí principalmente de PCH, das próprias térmicas da biomassa, etc. Então, isso aqui, na primeira foto, é do Rio de Janeiro, é o maior aterro da América Latina, é o aterro de seropética. Ele recebe hoje mais de 10 mil toneladas de lixo por dia. E esse lixo, enfim, gerado pela cidade e por algumas outras áreas do Rio, a gente faz geração de energia elétrica e geração, na modalidade de geração distribuída, e também geração de combustível verde. Então, a planta, ela é até bastante enxuta, mas ela tem uma operação diária, que é basicamente 24 horas, bem diferente do que a gente vê no caso da solar. Hoje, até, estava trocando o grupo de 5 megas, está gerando 95%. Então, o fator de disponibilidade aí é muito alto, é uma qualidade de resíduo boa, mas também tem seu preço aí na manutenção. No Mato Grosso, é da sua unicultura, em São Paulo também é terro sanitário, é o segundo maior aterro de São Paulo, fica em Mauá. E eles veem isso, os aterros, como uma grande solução ambiental também, porque você destina o resíduo dele, e ele não precisa mais se preocupar com isso. Então, é algo que está crescendo bastante, a ANEEL tem procurado bastante a gente para conversar, o governo, para tentar ver formas de incentivo. E o importante também, que eu acho que é sempre lembrar, desses 20 megas de capacidade instalada de biogás, se a gente fosse colocar para solar, ela com fator de disponibilidade, não sei, 30%, talvez que o pessoal esteja usando, olha a diferença que você faz, você faz praticamente três vezes isso, só falando de biogás. Então, é uma diferença boa que a gente enxerga, mas que também vem com o seu preço, dificuldade de manutenção, que a gente sempre gosta de trazer à tona. Aqui é basicamente um modelo de negócio, a gente faz um modelo de negócio tanto para a própria fazenda, onde você dá um desconto na conta de luz para ele no modal de alto consumo remoto, em algumas áreas, na própria consumo e geração local, mas também na geração compartilhada, entendendo que dá para fazer os dois modelos de negócio de forma híbrida, na mesma usina. A gente tem ali usinas espaçadas, por configuração da própria planta, mas é algo que tem dado certo também, que a gente tem visto pouco no mercado. Aqui são um pouco os nossos clientes. O ponto é que a gente sempre fala também, eu sempre gosto de pontuar com o solar, o pessoal da Bahia falou bastante do pato de capacidade, da forma que o solar gera no Nordeste, nas áreas que tem maior radiação. A gente está em locais onde a irradiação não é tão boa, por exemplo, em São Paulo, não é tão forte assim. E aí esses grupos ficam sem destinação de energia, eles não têm de quem comprar. Eles tinham pouca oferta. E aí a gente conseguiu entrar em contato com eles e fazer essa venda de energia em uma área em que o solar não era forte. Então acho que para o sistema, para o setor de GD, é importante que a gente faça esse balanceamento no país. Onde que, não é em toda distribuidora que a gente vai ter um fator solar médio ou não é em todo lugar que é Minas Gerais. Basicamente isso, a gente fica a lição. E onde não é, o que a gente vai fazer? As duas empresas precisam às vezes aprovar. A Oi, por exemplo, conversou com a gente e a aprovação é do Brasil inteiro. Eu tenho que destinar minha energia para renovável em todas as distribuidoras. Então a gente estava em São Paulo e não tem em São Paulo, não tinha nenhuma oferta, basicamente, porque a gente entende, lá não tem o fator de capacidade tão grande. Então, fazer esse misto entre as fontes é muito importante. Tem distribuidoras em que as PCH seriam a melhor opção para as grandes empresas. Então, como que a gente vai construir isso juntos? Trazendo também a tona que a solar teve o seu pico e está se consolidando, é indiscutível. Mas e as outras fontes, como que a gente vai fazer para elas se fortalecerem também? Mostrando que de pouquinho em pouquinho a gente está também aparecendo, a gente está investindo. Aqui é basicamente o que a gente tem saído na mídia. Começou bastante agora com algumas medidas do governo. Então, a gente está vendo o marco do saneamento, que tem vindo com muita força. A gente teve no próprio aniversário do presidente, enfim, um fomento ao biometano, que é quase como um subproduto junto com a energia elétrica, quando você considera uma planta de biogás. Então, eles estão começando a dar uma olhada nisso. A gente precisa também fortalecer, acho que todo mundo deve conhecer alguém que trabalha numa fazenda, numa granja, enfim, aterro sanitário da sua cidade. São coisas que podem avançar bastante junto. E a ideia era realmente essa, trazer um pouquinho do que está acontecendo fora solar, acho que é interessante todo mundo saber. E quem tiver interesse em, enfim, conhecer, conhece alguém, conhece uma granja que possa ter essa destinação de resíduos, aterro sanitário, enfim, a gente está aí à disposição. Então, também qualquer dúvida ou curiosidade, tem muita gente que gosta de aprender sobre esse assunto, que é mais físico, né? E você vê, de fato, a energia sendo gerada. Estou aí também, tá bom? Obrigada, pessoal.